Falando de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, eu tô aqui com a Mamis hoje pra falar da linha masculina. Exatamente, porque a Fórum tem praticamente uma loja dentro da Louvre, uma Fórum masculina aqui dentro da Louvre, né Lelinha? E a Fórum masculina inteirinha, com 50% de desconto em todas as peças. E tem a coleção toda, tem calça jeans, calça faiataria, tem polo, camisa de manga longa, manga curta, todas as numerações pra todos os estilos. E são peças lindas que vestem muito bem, a gente vê aqui, por exemplo, no modelo modelo, tá bem em forma, mas a gente vê que o corte é muito bem cortado, O jeans é um jeans que cai perfeitamente, a malharia é uma malharia muito bonita, quer dizer, a Fórum, além de ter preço, tem um excelente produto. Ah, ela tem um excelente produto, a Fórum é muito conhecida já, ela tem muitos anos, o carro-chefe dela é o jeans, mas ela foi aumentando, abrindo o leque, Então ela tem tricô, tem linha, tem roupa social, e nós temos a coleção completa, e a coleção completa da Fórum masculina, com 50% de desconto. Olha isso, gente, tudo metade do preço, vem aqui algumas sugestões, olha esta bermuda, que é uma tendência que veio e veio pra ficar, né? Porque ela é gostosa, a gente vê que ela tem um bolso, uma bermuda como essa, por exemplo, é uma bermuda que dá pra uma hora casual, uma hora mais descolada. Exatamente, veja bem, porque os homens também, além de ficarem mais vaidosos, também primam pelo conforto, então ela é uma bermuda em moletom, mas ela tem esse bolso faca, que deixa ela mais chiquezinha, pela metade do preço. Olha aqui, aqui nós separamos também umas camisas muito bonitas, bom, gente, tem muita coisa, né? Nós trouxemos alguns modelos, essa aqui num xadrez super bonito, muito bacana. Então, nós quisemos mostrar a nossa intenção, veja, tem essa aqui que é de manga longa, assim como tem a de manga curta, porque alguns homens gostam de manga curta, outros só usam longa, outros usam das duas, então a gente tem tanto a manga curta como a manga longa, elas estão pela metade do preço, essa, por exemplo, é uma camisa mesmo xadrez, que faz uma roupa um pouquinho mais social, ela custava R$ 489, vai para R$ 244, quer dizer, é metade do preço em toda a coleção. As calças jeans também, deixa eu mostrar uma aqui, olha, super diferente, estou mostrando umas peças assim, mais fashion, né? Olha essa calça jeans, super bonita, super diferente, está vendo? É uma peça bem diferenciada, um jeans todo trabalhado de uma maneira diferente, numa lavagem diferente, com o preço ponto aparente, porque os homens também estão fashion, né? E ela custava R$ 469, vai para R$ 234. Então, tudo isso a gente tem lavagens, tem toda a numeração, tudo aquilo que você busca, que você procura para você, para presente, a Fórum Masculina completa com 50% de desconto, coleção nova com 50% de desconto, e tudo isso e muito mais você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.